Fala pessoal do youtube, sejam bem vindos ao canal, eu sou o Marcelo e hoje estou com planos mirabolantes na cabeça, hoje nós vamos fazer petróleo sem refinaria, deixa eu dar uma olhada como é que está a minha água poluída, tá, vai puxar aqui um pouco né, a prioridade alta aqui tá, deixa eles ir construindo ali enquanto eu vou pensando o que eu vou fazer aqui, o que acontece, eu vou tentar abusar de uma certa mecânica do jogo aqui, que é a mecânica dos líquidos, de que eles não se misturam e de que eles se aglutinam em coluna quando eles não tem espaço para passar, e como é que eu vou fazer isso, eu vou fazer isso utilizando o esquema das portas, vamos começar deletando aqui dois aqui, e vamos trabalhar com, deixa eu ver, com três portas de ferro, de ferro porque aqui não vai esquentar tanto, quanto mais portas, entenda que esse sistema que eu vou tentar fazer aqui, quanto mais, é, portas tiver, melhor ele vai cozinhar nosso petróleo, tá, melhor ele vai cozinhar nosso petróleo, porque o Thiago Marcelo está tão machucado, os vitais aqui do povo, é, só o Thiago tem uma, botar ali na cama um pouquinho, é, 16 duplicantes, eu tenho espaço para 18, cabo mais dois, como é que tem um roncador aqui na ponta, né, é, só a gente trocar ali de horário, eu tô separado em dois horários já, vou pôr o Thiago Marcelo aqui para descansar um pouquinho, ó, tem alguém com traje, Rodrigo Fernandes, você entrou com traje aqui, mano, essa porta tá proibido o acesso, essa porta tá proibido o acesso, achei, safadinha, vulcão próxima à dormência em 5.8, Beleza, tô entrando no elemento errado aqui, né, fazer o seguinte, só o dióxido e carbono que tá passando errado aqui, né, tá, vamos ajeitar isso aqui, parar de ficar danificando ali meu equipamento, né, vou deixar essa tubulação por aqui, e essa daqui, vem pra cá, vou colocar um filtrinho aqui, Ah, droga, mesmo assim eu fiz errado, né, aqui, rompedor, sensor de elemento, corta não, e aqui eu quero que só passe oxigênio, 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 desliga aqui, toda vez que for oxigênio, vai ficar fechada, é isso mesmo, corta não, aê, utiliza só esse pedaço aqui só pra eu fazer a automação, tá, depois vocês podem fazer, isso aqui deletar, exausto, acho que eu não acertei as prioridades aqui de proximidade, né, se vai pra proximidade, vou fazer um teste aqui com uma coisa que me deram uma dica um tempo atrás, e eu quero ver como é que vai funcionar isso aqui, eu vou inverter o intervalo, três, quatro, cinco, e aí eu posso colocar duas horas de sono, vamos ver se vai funcionar isso aqui, como eu não tenho nenhum pássaro da manhã, então não tem problema fazer isso aqui, Beleza, vamos ver como é que vai funcionar isso aí, com duas horas eles vão, porque eles vão ter que ir pra base né, vamos ver, E aí vamos construir o que é pra construir aqui, o que é importante, deixa eu ver se eles já começaram lá com a parte do petróleo, espero que dê certo, ó, já tem petróleo acumulando ali, aí, já começaram, tá, vamos por mais duas portas, quanto mais portas eu colocar, mais eficiente vai ficar o meu cozimento de petróleo, tá, aqui né, vamos cozinhar petróleo, vou colocar dois blocos aqui, acho que eu tenho que colocar mais por causa da pressão né, colocar assim, aqui dentro acho que a escada tem que ser de, é, cerâmica, tenho 16 toneladas de cerâmica, e aqui eu tenho que abrir assim, nas pontas aqui, eu vou utilizar duas portas de aço, porque elas vão entrar em contato direto com o magma, se tudo der certo, e lá dentro, eu vou, deixa eu ver, não, essa última escada aqui não tem, eu vou colocar um sensor térmico lá, pode ser de ferro mesmo, ali não vai chegar a mil graus, e eu vou ligar todas essas portas, eu poderia fazer separado, poderia colocar o sensor térmico só na porta do meio, poderia, mas eu acho que assim vai funcionar, e vai ficar até mais fácil o sistema, para não ter, muita frescura de automação, e vai ser tão eficiente quanto, e aqui dentro eu vou trabalhar com, só até aqui, eu não vou enxergar a encostar na porta as placas condutivas, aí, aí que aí tem trabalho, vamos lá ver se deu certo, tudo, 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 e essa aqui é, oxigênio, jámo, aí boa, pronto, Resolvi É, tá até consertado aqui já Ok Essa água poluída provavelmente eu vou começar a puxar Ela pra cá também Pra eu ter um Um respiro aí enquanto eu faço as coisas Que eu tô fazendo Não precisa nem ser adiabático aqui Pode ser Ano comum mesmo De rocha ígne Puxar pra lá também Hum, acho que acabou A gente tá enchendo aqui, ó Melhor do que fazer isso É fazer de uma vez o reservatório Fazer mais dois Isso aqui encheu e começa a quebrar esses canos aqui, tá? Porque essa água que não é poluída aqui Ela vai evaporar Quando aqui dentro ficar muito quente Ai, vamos lá Liga os três aqui Liga os três aqui Prioridade meio alta também aqui, né? Porque aqui tá Tá no limite já Os canos Cancelar aqui a desconstrução desses aqui Ainda bem que eles não desconstruíram Aí Isso vai me dar um tempo pra respirar ali E eu posso abrir Aqui e aqui Consegui chegar ali, né? Ah, já construíram lá Os caras tão Estão ninja Será que já construíram lá embaixo? Tu me deixou memorizar aqui embaixo Essa parte que vai ser importante Vamos pôr aqui no Control Olha, já começou a fazer petróleo Tá Qual que é a mecânica que eu vou utilizar aqui? Aquela exatamente que eu falei Do Da aglutinação dos líquidos, né? Então vamos começar aqui Poderia usar bloco adiabático Mas eu quero que transfira o calor Então acho que é melhor bloco de metal Como eu tenho bastante Ó, vai subir nesses dois quadrados aqui, ó Essa área aqui vai acumular petróleo Se tudo der certo Então Vamos pegar essa distância aqui Mais ou menos, ó Entre aqui e aqui, ó Vamos até a altura do petróleo Se tudo der certo Vai acumular o petróleo aqui dentro Em uma linha reta Daqui pra baixo, assim, ó Vai acumular nessa Nessa coluna aqui Botou a escadinha Aqui pra eles construírem Eles alcançam três Beleza Essa última escada não precisa Porque provavelmente Eu vou trabalhar aqui Com uma bomba De aço? É, vamos trabalhar com a de aço Porque aqui não vai Esquentar tanto agora Mas depois vai ficar muito quente Ok Foi inacessível essa construção? Ah, é claro, né? Eles construíram os cabos de automação Depois eu tenho que destrancar Depois que eles construírem Aí, beleza Eu acumulei uma quantidade boa agora De água aqui Poderia até Ir além aqui, né? Vou derrubar essa água pra lá também Se eu conseguir chegar aqui Eu preciso fechar essa parte aqui, ó Posso ter acesso a Esse bioma gelado aqui Brancar aqui logo Agora tá tudo certo Não quebra mais O dióxido de carbono vai pra lá Pra onde tem que ir Caramba, tá com dois quilos de pressão Na base inteira 1.8 E aí, só que você já não é poluído? Cloro Quanto de carvão? 25 toneladas Vamos ver se entra mais alguém Olha, gostei 4 de construção Gostei Vou precisar Quem vai ser? Deixa eu ver O último inscrito aqui É o Elon Amon Elon Ih, caramba E agora? Com M Elon Amon com M Seja bem-vindo, Elon Você é um estômago sem fundo Estômago de ferro Caramba, o cara é embaçado mesmo, hein? Olha isso E vamos E vamos Você vai direto pra escavação Igual todo mundo Opa, tem um a mais ali Cadê ele? Cadê ele? Aqui Elon Amon O Ricardo Aprendi de arquiteto E os outros E o Thiago Vem pra cá Ganador É Tá na hora de eu trocar esses geradores Mesmo que eles são de cobre, tá? Vamos trocar Pra todos esses aqui Tá por aí Malguma de olho E construir os de cima Eu troco os de baixo Acabou meu cobre Por isso que eles não Estão construindo Beleza Ok, estão construindo ali os canos Construindo aqui os fios Construindo aqui os fios Construindo um só Já os caras estão Embaçado Tá É Essa bomba aqui Ah, pode ser aqui por enquanto Aqui tá minha água poluída Diminuindo Ah, mas aqui tem bastante ainda Pra aguentar Pra aguentar Ver se meu sistema voltou normal aqui Fechar aqui Vamos abrir aqui Só pra ele fechar Essa parte aqui O cão E rompe em 7 ciclos Já não tá mais dormente Essa bomba aqui A princípio Eu vou colocar ela pra trabalhar Só quando eu pedir Conforme ficar A situação aqui Eu altero a automação dela Mas por enquanto Eu vou trabalhar com ela É Sob demanda Só quando eu Beleza Acho que eu tenho que mudar Um horário aqui É Já tem um duplicante a mais Esqueci de tirar um horário aqui Vamos lá Intervalo Intervalo Iniciar Iniciar Vou agora de sono E pra cá Quem é o convocador O convocador Essa cama aqui É o É o João Tinha que ser Tinha que ser né mano Tinha que ser mano É o João Pronto O João tá Parado Que todo mundo Foi água demais Mas não perdi Nada Vou dar uma olhada Lá embaixo Vou dar uma olhada Lá embaixo E vai vir aqui Vou deixar ela Desligada Por enquanto Pra ver que isso funcione Minha última cartada Pra eu não ter que usar Refinaria Eu tenho que cumprir a promessa Eu inseri mais esse desafio Dentro do desafio De não usar Refinaria De petróleo Então vou ter que Cozinhar petróleo E por que que eu tenho Eu poderia Fazer de uma forma Diferente Em outro lugar Poderia puxar Poderia trabalhar Esse petróleo Em outro lugar Por exemplo Aqui perto do vulcão Poderia Mas sabe qual que é O problema disso O problema É que eu não tenho Material Pra trabalhar Acima de 400 graus Então eu tenho Que usar Essa própria Massa gigantesca Aqui do petróleo Pra Eu tenho que usar Essa massa Do petróleo Pra isso Acho que O problema Tá aqui Tem que colocar Automático Pra eles poder Descer as portas Vamos ver Agora ele tem acesso Ele pode pisar aqui E abrir aqui Pra pisar nessa É isso mesmo É isso mesmo Vamos ver se ficou inacessível Agora a construção Não está mais Automático Começou aí Água poluída Eu preciso ficar tranquilo Com essa água poluída Por isso que eu estou Acelerando o petróleo Porque eu vou começar A usar A água poluída Do petróleo E Como eu tenho Muita água Como é que está Meus reservatórios Ih, está enchendo Aqui também Rapaz Vamos lá Vamos Vamos dar uma Trabalhada aqui E agora então Vai De altura Se eu colocar 3 aqui Ali sobra 2 Dá pra pôr reservatórios Aqui está bom Eu tenho muita água disponível Pelo visto Então eu já vou começar Já vou começar Já adiantar Essa parte Porque a água Água comum Não vai ser problema 3, 4, 5, 6, 7, 8 Por enquanto aqui está bom A água quente disponível Eu não posso Fazer isso Nós vamos conseguir Voltar com o traje Aqui e aqui Sai O apúmulo de dióxido Aqui embaixo Está começando a aumentar Como Espera que eu não consigo Construir aqui Vou ter que Fazer um acesso lateral E depois Construir parede ali Só porque não dá Pra fazer a escada Ali Acho que é isso mesmo É Acho que é isso mesmo Como não deu Pra fazer a escada Aqui Eles não conseguem Quando abre Essa porta Eles não tem onde pisar Tá bom né Fazer o que Caramba Já foi Já foi mais Já foi 24 minutos Já do episódio E aí Como é que está Aqui essa água Tá bombeando ainda Por que mano Acabei de travar a bomba Acabei de travar a bomba Tá errado Tá errado Tem uma queda aí No hidrogênio Água poluída Ok Dá uma subidinha Tirando dali Desligar outra bomba Lá pra puxar Vai ser complicado Agora deu certo Agora vamos ver se fechar aqui Eu vou fechar com Cerâmica Só pra garantir Aqui eles conseguem Fechar por aqui Aqui eles conseguem Fechar por aqui Beleza O maior problema Aqui é a pressão É por enquanto Eu posso manter Essa parte aqui Aberta Então posso fazer Os cabos de automação Agora tem acesso Né Valeu João Aí agora sim Agora tem escada Opa Ó o petróleo subindo Ah Mas desceu demais Aqui dentro Caramba Ok né Fazer o que Aqui depois eu regulo Por enquanto Vou deixar aberto Porque como eu vou Entrar aqui agora Com tudo Nessa escavação Aqui Primeiro pra cá Depois que a gente Gastar esse magma Desse lado daqui Apesar que eu ainda posso Quebrar aqui E derrubar esse magma E derrubar esse magma pra cá Então aqui eu tenho Bastante potencial De cozimento de petróleo Vai gerar Uma quantidade razoável De gás ácido E provavelmente Ele vai se acumular Aqui A bomba não ficou onde eu queria Eu acho que Eu acho que Teve um erro de cálculo Olha lá Lá vai ele Gás ácido Como eu falei O que eu vou fazer aqui Eu vou cavar mais Aqui O problema é que Deixar um bloco Só a pressão Talvez me zoe aqui Mas eu vou tentar Vamos ver Se esse absalito Aqui começar a tomar dano Eu troco Por que que eu tô fazendo isso? Porque eu vou Usar placas de condução Pra puxar o calor O máximo que eu puder Lá de trás Encostado na porta Então eu vou puxar Em linha reta Pra cá Tem uma derretida ali Mano, você tá tomando dano Você tá vendo, né? Come daí Caramba Hum, tá ficando areia O que é isso aqui? Areia mesmo? É o terra aqui? De algum lugar? Aqui, mano Tira essa areia daqui Pra nós irmos embora Ok Como uma placa de cada vez Tá bom, tá bom Vamos devagar Vamos devagar Quase deu ruim Faz esse aqui de volta Não vai começar a tomar dano De pressão Esse bloco aqui Enquanto tá ok Tá, vamos fazer o primeiro teste Antes de finalizar o episódio Eu vou fechar essas portas Quando tiver acima de 400 graus Vamos ver Temperatura subindo bem Hum, mas mesmo assim Eu errei ainda Pera Faltou placa desse lado aqui Por que que eles não construíram As placas aqui, mano? Desse lado aqui Que era o mais importante Tá esquentando aqui? Tá esquentando Mas tá esquentando pouco Faltou as placas aqui Vou ter que abrir Vou dar uma acelerada aqui No modo debug Ixi, já baixou tudo isso aqui Já Quanto acumulou aqui? 2.551 quilos Aqui Depois se eu transformar Isso aqui tudo em Viu o petróleo Eles constroem aí As placas Talvez vai dar certo É meu forno gigante Esse aqui Aí, acima Vamos ver Já começou a Funcionar já ali Agora a temperatura Tá subindo, hein? Opa Cozinhando O que é isso aqui, mano? Onde veio essa areia? Subiu Essa areia Tá me zoando aqui Mas Ahá E o petróleo Olha, a temperatura 115 graus Tá vendo? Dá pra usar até a bomba De Tá, peraí Que essa areia aqui Me zoou Vou ter que tirar Essa areia daqui Vamos abrir aqui De volta Nossa, mas gastou demais Já aqui Que isso Hum, tomou dan de pressão Vai ter jeito Vai ter jeito É complicado É complicado Eu vou ter que fazer aqui Alguns armazenadores É... Não sou ninguém pra cá não, né? Não Dominaram os trabalhos Todo mundo? Não Ainda Faltou pouco Bom Deu certo Eu só preciso fazer Alguns armazenadores Aqui Só por enquanto Só pra De arenito Não, né? Mano Eu vou achar igne Por favor Não os caras vão buscar Arenito lá Não Acho que 3 dá Tá vazando O petróleo Vamos, meu povo Aí, constrói Ok Aqui Coletar Tudo Prioridade 9 Vamos tirar esses lixos daqui Que tá Não sei porque Gerou areia aqui A rocha igne Dá até pra entender Mas areia não Ah, infelizmente Esse petróleo Todo que passou pra lá Vai Vai virar Gás ácido, né? Por enquanto Eu não tenho como tirar ele daqui Não Tá muito quente Passou bastante Petróleo pra lá Ok Beleza O início Funcionou aqui Eu só preciso descer A bomba agora, né? Construir aqui Desconstruir Aqui Deixa eu deslimpar Pelo menos Essa área aqui Tá lento, tá? Aqui O cozimento do petróleo Desse lado aqui Exatamente Exatamente porque Essas portas aqui Estão abertas A partir do momento Que eu inverto Isso aqui E coloco acima Cadê aí, meu filho? Aí A partir do momento Que eu fecho Essas três portas aqui Eu aumento O potencial De aquecimento Aqui do Do petróleo E aí E aí Esse aqui Começa a evaporar Bem mais rápido Tá, tem gente Muito machucada Por enquanto Deu certo Consegui cozinhar Uma quantidade boa Já aqui De petróleo É só colocar Essa bomba Mais pra baixo Eu vou usar É Que aço mesmo A bomba Beleza Vamos finalizar Por aqui o episódio A gente continua No próximo Por enquanto Tá tudo certo Valeu E Falou É isso aí pessoal Se você curtiu Não esquece De deixar aquele like Se ainda não é inscrito Inscreva-se no canal Dá aquela balançada No sino Pra ativar as notificações E compartilhe Nas suas redes sociais Aquele abraço E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo